Novidade no canal Jogos Baratos Agora em Mídia Digital, Raul Mídia Digital, incríveis jogos a partir de R$ 85,00. Fala aí pessoal, beleza? Então eu marquei Mineiro Grosso e Léo Game, bom, ambos são o mesmo, né? É... Moto... Puta que pariu, esqueci o nome do jogo? Moto Club? Acho que é isso. É... Não. Tô começando aqui no game, eu tenho que selecionar as motos. Desculpa. Mas que droga, mano. Ah tá, vou escolher as motos. Superbike, Roadster, no caso, tipo essa Hornet. Isso é uma Hornet? E custom... Custom... Eu vou... Ah, mano... Eu vou de Hornet. É bem brasileiro. E bem bosta, por sinal. Nossa! É a Hornet, cara. É a Hornet, cara. Puta, a moto é daora. Mas a Hornet sai de linha aqui no Brasil. Caso você não sabe aí. Então tá, né? Vamos de Hornet. Drogar um pedaço de... Sei lá o quê. Como é que... Eita, caralho. Ah, eu vou ir... Desbloqueando as outras motos. Bem legal, né? Pronto. Vou ir pra corrida. Internamente... Vamos aqui. Mano, eu posso escolher as pistas. Que daora, hein? Eu escolhi essa aqui, que parece que é meio... Meio bosta. Ei, saudade de Hornet Trophy. Nem quis ler o que que tava aparecendo ali. Ué, eu não tinha pegado a Hornet. Nossa... E aí... Roadhash? Essa porra? A gente tomei o capote ali. E aí... Nossa... Meu Deus do céu. Eu não posso empinar a moto ainda. É... É... Tem que ver o decorrer do... Do jogo todo. Pra saber do que que se trata. É... L2 e freia... E daí por diante. E o L3 aqui, você movimenta os comandos da moto e tal, não sei nem que posição que eu tô, tô em segundo lugar. Meio roadhash, né? Eu vou acabar morrendo ali. É, eu passei. 20 mil de crédito, ó, ainda ganhei um troféuzinho ali. Sério que eu tenho que continuar jogando isso? Eu acho que só uma corrida foi suficiente pra vocês verem o quanto é emocionante o jogo. Não vou nem jogar isso mais, não. Que desgraça de um cara passando com essas motos do caralho, filha da puta aí, ó. Não, ele tá trabalhando, ó, o trabalho dele, desculpa. Puta que pariu, cara. Deixa eu ir nessa pista aqui, vamos ver se tem algo de melhor. Tá bom.